Estamos na videoaula 358, novo comando, curva de mesclagem, blend curve. Este comando acrescentou agora na atualização do Fusion 360 em abril de 2023, ou seja, agora neste mês de abril. Na atualização do Fusion acrescentou este novo comando. Vamos aplicar este novo comando neste exercício, fazendo estas curvas. Vamos aqui em novo projeto ou new design. Ative a origem, expandir a árvore, criar esboço ou create sketch. Plano XY, um retângulo por um ponto central, selecione aqui, digite 100, tab 100. As medidas aparecem em azul. Enter. Concluir esboço, vamos em superfície, extrusão, selecione o perfil, digite 120 e enter. Para baixo. Vamos neste plano, agora neste plano, vamos construir um plano paralelo. Construir, plano com deslocamento, selecione o plano XY aqui na árvore, inverter, 130 ou menos 130. E dê ok. Neste plano, botão direito, criar esboço ou create sketch. Vou fazer uma linha. Midpoint, selecione esta linha e este ponto central. Botão direito nesta linha, linha de construção. Essa medida é entre centros 160, um círculo de 160 também, diâmetro 160, outro círculo. Line, pega o centro, vem até aqui, ele pegou o quadrante e aqui ele vai pegar a tangente. Aqui ele já pegou o quadrante e aqui a tangente. A parar. Ele perdeu a referência. Vamos em cota, vamos pegar esta cota daqui. Ele já travou. Desta linha até aqui. Enter. Ok. Travamos o esboço ou sketch. Encerrar. Gire aqui no home ou início. Extrusão por superfície. Selecione este perfil. E dê ok. Neste plano, botão direito, criar esboço ou create sketch. Eu vou virar novamente. O novo comando está aqui em modificar. Curva de mesclagem. Crie uma curva de mesclagem contínua de tangente ou curvatura entre as extremidades de duas curvas ou arestas de esboço. Selecione duas curvas ou arestas de esboço na tela para mesclar. Vamos criar aqui. Muito bacana este comando. Selecione aqui e selecione aqui. Ele já criou uma curva. Selecione aqui e aqui. Vamos girar. Ele criou essa curva livremente. Concluir esboço. Vamos utilizar o comando loft ou transição. Selecione esta aresta e esta aresta. Selecione as guias. Vou selecionar esta guia e depois esta guia. Guia 1 e guia 2. Ele chama de corrimão 1 e corrimão 2. Ok. Aqui está um novo comando. Mesclando uma extremidade com a outra. Criando uma curva. Ou faça novamente o mesmo comando. Ou podemos utilizar espelhamento. Em criar. Espelhar. Selecione a operação. Eu vou selecionar o loft. Plano de simetria. Vou selecionar este plano. E vou dar ok. Criamos um objeto aqui. Mesclando. Com o novo comando. Aqui ele não aparece. Este comando só vai aparecer em superfície. Na realidade. Ele só vai aparecer no esboço 2D. Editar esboço. Em modificar. Curva de mesclagem. É um comando 2D. Selecione aqui. Botão direito. Acrescente. Uma aparência. Ou material se quiser. É lógico. Tem que acrescentar. Uma espessura. Porque aqui foi criado. Só uma casca. Em superfície. Demorou um pouquinho. Mas carregou. Vamos selecionar o plástico. E esta aparência aqui. Só para ganharmos tempo. Selecione a aparência. Escorregue. E solte em cima da peça. Ou do modelo. Desative a origem. Vamos fechar a árvore. E assim está finalizada a nossa videoaula. Com o novo comando. Em modificar 2D. Novo comando. Curva de mesclagem. Blend Curve. Este comando vai estar no esboço 2D. Aqui está novamente. Em modificar. Só para relembrar. Muito obrigado a todos. Que estão assistindo as minhas aulas. Enviando mensagens. Sugestões. Se inscrevendo no canal. Mais uma vez. Muito obrigado a todas as pessoas. Que estão me ajudando. Até a nossa próxima videoaula. E mais um comando para treinarmos. Em outras peças futuras. No Fusion 360. E mais um comando para treinarmos. 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 Obrigado.